Se você achava que o Rainbow Six estava morrendo e nada mais poderia salvar ele, você estava certo. Porém agora com o sétimo ano de Rainbow Six revelado tem muita coisa e mudanças envolvidas. Nesse vídeo eu vou te mostrar com alguns detalhes exclusivos, os balanceamentos, retrabalhos, mapas e armas novas, skins de gadgets, mini granada e MP, adiamento do crossplay e muito mais a respeito do ano 7 do Seed. Esse vídeo deu um baita trabalho pra ser feito, eu preferi postar ele um dia depois, pois algumas informações finais foram reveladas apenas no painel ao vivo do campeonato, e outras foram reveladas exclusivamente pra mim e outros criadores de conteúdo na semana passada. Então digamos que vai ser um mix interessante de informações agora, se liga. Antes de qualquer coisa é importante ressaltar que nada aqui tem uma data confirmada, tudo tá sujeito a ser adiado ou cancelado caso seja necessário, e maioria das novidades sem data devem chegar apenas na temporada 2 adiante, até porque a temporada 1 já tá revelada por completo, então não esperem muito de tudo isso pra março agora. Mas vamos lá, 2020 começou com tudo ficando mais difícil, pois os devs tinham que trabalhar de casa, alguns não tinham as ferramentas necessárias pra trabalhar assim e isso acabou cagando tudo. Agora, como eles já estão habituados com esse formato de home office, eles querem melhorar tudo no ano 7. A ideia é de acordo com o que eles nos disseram a entregar o máximo de conteúdo possível, eles querem sempre se desafiar a entregar mais e mais conteúdo a cada temporada. Pra começar pelo roadmap então, em 2022 teremos 4 temporadas como sempre com o operador por temporada, sendo eles um do Japão com Asami agora em março, Bélgica na temporada 2, Singapura na terceira temporada e Colômbia pra fechar na temporada 4. Junto a isso, após 3 anos sem quaisquer novidades, teremos 3 mapas novos, com o primeiro sendo o Emerald Plane, que chega no patch de meia temporada da Demon Veil lá pra abril ou maio. Na temporada 2 chega um mapa exclusivo pro TDM e na temporada 3 um mapa em Singapura igual a nacionalidade do operador. Todas as temporadas vão ter um modo arcade e um evento sazonal, que eles já até aproveitaram pra confirmar logo de cara que eles vão reutilizar muitos eventos esse ano. Só que de acordo com eles os eventos irão aparecer diferentes, assim como Dr. Scurse foi reutilizado, mas ele apareceu diferente daquela primeira versão de 2019. De qualquer forma, pelo menos um ou dois eventos inéditos mesmo devem aparecer. Agora sobre os modos arcades, daí sim teremos novidades em 2022. Incluindo a novidade que na temporada 4 terá um modo de jogo exclusivo no menu, onde todos os modos arcades lançados até hoje estarão presentes. E a cada semana vai ter um modo específico na rotação, então uma semana pode ser que tenha o Golden Gun e na outra o Headshot, e assim vai. Esse fato inclusive de 3 mapas novos é de grande orgulho pra eles, inclusive. Eles estão totalmente focados em entregar esses mapas até porque os atuais já estão bem estáveis na visão deles. Pro modo mata-mata inclusive vai existir uma rotação de mapas com outros mapas chegando a cada temporada. Então de primeiro momento será favela, parque temático e mansão, porém a cada temporada mais mapas serão adicionados, então pode ser que chegue consulado, litoral e mapas assim. Incluindo claro o mapa exclusivo do TDM no meio do ano chegando com a segunda temporada, situado na Grécia que pode ter ligação com o mapa estádio. Ainda na quarta temporada não tem nenhum mapa anunciado como vocês viram, então pode ser que universidade ou consulado possam ser retrabalhados, até porque eles já comentaram estarem revendo as coisas em universidade. E também porque se fosse rolar um quarto mapa novo eles teriam divulgado isso agora. E o passe anual está de volta. Se você era aquele tipo de jogador que prefere fazer uma única compra no começo do ano, ao invés de ficar fazendo várias compras separadas durante o ano, agora existem duas opções do Season Pass pra você. A versão comum e a versão premium. Ambas versões te darão acesso a todos os novos operadores de graça logo no começo da temporada, skins exclusivas dependendo da versão, e no passe premium você recebe a skin exótica da MPX, acesso aos quatro passes de batalha gratuitamente com os 20 primeiros níveis liberados logo de cara, sem contar os bônus de ponto de batalha extras, alpha packs e coisas do tipo. O Season Pass vai estar disponível para compra por tempo limitado até o dia 21 de março, e de acordo com o que nos foi passado, o passe convencional custa 40 dólares e a versão premium 60 doletas. Convertendo aqui para os valores brasileiros, esses valores devem ficar na casa dos 150 e 200 reais. Lembrando que essa é uma compra 100% opcional, viu? Comprar isso daqui não vai mudar literalmente nada na sua jogatina em si. Agora no passe de batalha, aqui sim temos grandes novidades. A principal novidade é que durante 2022 inteiro ele será melhorado a cada temporada. E já na Demon Veio agora em março, o passe de batalha assim como os desafios especiais ficarão disponíveis até o final da temporada, pra te dar mais tempo de concluir todo ele e também de acabar e já começar o outro direto. Sem contar que teremos os pacotes bravo no progresso do Battle Pass, um novo tipo de alpha pack com itens exclusivos e sem duplicados. Perfeito, né? Só faltou anunciar que o investimento de créditos R6 voltaria pra gente, né, do Anubisoft, mas... Vamos ver. Ainda nesse tópico de customização, duas grandes novidades de acessibilidade foram anunciadas. A primeira é que novas cores de equipes serão adicionadas, como a gente já sabia e até ilustrou aqui no canal no passado. Só que dessa vez essas cores também serão aplicadas nos gadgets dos operadores. Então você pode alterar entre as cores disponíveis no menu e isso vai refletir na cor dos gadgets. Dessa forma você consegue identificar mais fácil aquele gadget aliado ou inimigo só batendo o olho. Sem contar que uma baita acessibilidade pra galera com daltonismo. E falando de armas novas, infelizmente a situação não vai melhorar mais. Teremos novas armas, só que uma ou duas apenas e essas novas armas serão únicas. Da mesma forma que a sniper da Kali é única, a UZK é uma arma única e tals. Então veremos armas novas sim, esse ano, armas diferentes, mas não em todas as temporadas. No tópico de introdução, a principal ideia é preparar o jogador novato ao que vai ser a primeira partida dele no Seed. Com isso em mente, na segunda temporada chega o Stand de Tiro, que é um lugar onde você pode entrar e aprender padrões de recuo, dano de arma e essas coisas sem precisar estar em uma partida mesmo. No Stand de Tiro você poderá mudar de operadores, armas e acessórios de arma facilmente pra facilitar o teste. Porém, eles irão adicionar novas camadas pro Stand de Tiro. Então de começo você vai poder testar apenas o recuo e dano das armas, mas depois poderá treinar a destruição de mapa e coisas do tipo pra ser uma área de aprendizagem por completo. Além dessa, a segunda novidade é o sistema de ajuda. A primeira parte desse sistema de ajuda serão as dicas de operador, que vai te explicar teoricamente como os operadores funcionam, a sua função com vídeo demonstrativo e até como usar granadas, rapel e contribuir com o time. E depois, no futuro, quando tudo isso estiver disponível, eles irão refazer os tutoriais do jogo pra que eles sejam mais didáticos e claros. Tudo isso pra ajudar com que os jogadores que estão retornando, e até os novatos principalmente, eles entendam a confusão que vai acontecer durante as partidas da ranqueada, por exemplo. Falando de proteção ao jogador, que é um tópico super importante, nesse ano a Ubisoft vai tomar algumas iniciativas dentro e fora do jogo. Com a primeira delas sendo o modo streamer que vai chegar em breve protegendo a sua privacidade em partida, tanto no console quanto no PC. E já na Demon Veil, agora em março, terão melhorias na detecção de jogadores que ficam entrando e saindo da partida a todo momento. O exemplo que eles utilizaram na revelação foi, um jogador tóxico pega e taca uma granada no amiguinho e desconecta da partida pra não ser penalizado. Com essa melhoria de detecção, o efeito da granada seria anulado pra não afetar o outro jogador. E a respeito do sistema de reputação, há quase um ano eles vêm utilizando o sistema de reputação de forma oculta. E agora em 2022 esse sistema vai ser liberado pra gente em fases, separadas por temporadas. Então na segunda temporada eles vão começar a testar os banimentos preventivos. O resultado disso será que se o camarada ficar dando muito TK e sendo muito tóxico, ele vai ficar com o fogo amigo reverso ativo durante um tempo determinado que será bem maior do que só uma partida. Além do mais, a pessoa pode chegar a ficar até sem chat de texto e chat de voz enquanto estiver penalizado. E assim permanecerá durante várias partidas. Na terceira temporada teremos a primeira versão dos pontos de reputação no menu, que vai servir de introdução pra gente entender como que o sistema de reputação vai funcionar antes da versão final dele ser lançada na temporada 4 em dezembro. E daí na temporada 4 o sistema de recompensa e penalidade começa a valer oficialmente. Então um jogador que tem uma má reputação, como um racista ou um cheater por exemplo, ele não vai conseguir acessar alguns modos de jogo, terá penalidade nos prêmios dos Alpha Packs, perda de acesso ao TTS, dentre outras punições. Porém eles explicaram que as punições pra uma pessoa que só deu um TK e pra uma pessoa que tá constantemente sendo denunciada serão diferentes. Porém jogar certinho e receber poucas ou muitas denúncias vai influenciar diretamente na sua reputação e nas recompensas ou punições que você recebe. E um dos principais focos para o ano 7 será o console finalmente. A ideia é que a partir da segunda temporada sejam liberadas uma nova gama de opções pra galera do console. Começando com a opção de você conseguir configurar sua sensibilidade de mira mirando e sem mirar, velocidade de rotação vertical e horizontal e coisas do tipo. Além do mais o recuo do console vai mudar. Antigamente era aplicada uma redução de 20% no recuo do PC pra galera do console. Agora todo o sistema de recuo das armas serão retrabalhadas no console e a Ubisoft vai começar a fazer o que a gente tanto pediu. Balancear as armas pra PC e pra console separadamente através desse novo padrão de recuo. Sem contar que agora terá como você ajustar o seu campo de visão, o famoso FOV existente no PC. De 60 até 90 nos consoles de antiga e nova geração também, te permitindo ver mais coisas ao redor e ter uma melhor experiência de jogo. Nem preciso dizer que isso tá relacionado a um futuro crossplay entre console e PC, né? Mas enfim, levem isso só como uma especulação por enquanto, pelo amor de Deus. E o que seria de um FPS sem modos de jogo, né? Na Demon Veil agora chega de forma definitiva o modo mata-mata com 3 mapas disponíveis de primeiro momento. E eles deram ênfase que o modo TDM não é um modo de treino, até por isso que teremos mapas novos exclusivos pra ele. A ideia é que é realmente ter um modo de jogo casual, a sessão de stand de tiro e dicas de operadores que serão responsáveis por essa área de ensino. Além do mais com o modo replay chegando agora em março nos consoles, no futuro eles vão adicionar a opção de você denunciar jogadores pelo replay da partida. Então se você encontrar algum tóxico ou cheater no PC que seja, você pode denunciar direto do modo replay. E na ranqueada, prepara que lá vem bomba. Na terceira temporada desse ano a ranqueada passará a ter um sistema de progressão onde todos terão que subir até o nível que merecem. Então no passado um jogador bronze, por exemplo, vamos pegar o caso do Wenzinho. No começo da temporada o Wenzinho podia chegar até no prata dependendo da MD-10 dele. E agora com esse novo sistema o Wenzinho vai começar no cobre e mediante ele vai jogando ele vai subindo e subindo, podendo até chegar no ouro dependendo. Então ao que eles deram a entender, todo mundo vai começar no mesmo ranking e vai ter que ir trilhando até o seu ranking ideal. Então se você é um jogador ouro, vai trilhar até o ouro. Se você é champions, vai ter que passar por todos os ranks até o champions. E assim vai. Em termos de recompensa agora você recebe todos os amuletos abaixo do seu. Então se você alcançou o platino, você ganhará os amuletos de cobre, bronze, prata, ouro e o de platina, claro. Até porque não faz sentido um amuleto de cobre ter a mesma raridade que um amuleto de platina, por exemplo. E se liga só, agora cada patente será dividida por 100 pontos. E toda vez que você subir de ranking você ganha uma recompensa diferente, podendo ser um alfapack, uma kalincard ou algo do tipo. E sim, como a imagem aí entrega terão novos rankings chegando também. Mas fiquem tranquilos que ainda nessa semana eu vou postar um vídeo específico pra falar a respeito dessa nova rankeada 2.0. A respeito do balanceamento de operadores, logo de começo o GUI e as câmeras externas foram alteradas. Como a gente já viu no vídeo anterior, a respeito da Demon veio aqui no canal. Ainda em 2022, porém, o Zero será retrabalhado, fazendo com que as câmeras argos não perfurem automaticamente a parede e permitindo com que a gente decida quando que ela vai perforar a parede. O Bandit poderá colocar mais que uma bateria na mesma parede, caso seja necessário. A Dolkab irá tocar o telefone dos jogadores eliminados, que fica até a curiosidade inclusive pra quem não sabia dessa. Quando tem uma Dolkab presente na rodada, mesmo morto você dropa o seu telefone no chão. E agora esses telefones no chão também irão ser acionados na bomba lógica da Dolkab. Então se você quiser evitar isso daí, é melhor destruir o telefone do seu amiguinho. E o grande e principal retrabalho desse ano será o do Thatcher. Hoje por ser muito fácil e sem risco usar as granadas Yenpy, ele acaba sendo muito banido e isso é um problema muito grande pro balanceamento do jogo. Então o que vai acontecer? A granada Yenpy ainda vai se manter e isso não muda, porém ela funcionará de forma similar a uma granada convencional. Então se você pegar e só arremessar ela, ela vai ter um efeito curto com um alcance curto. E se você cozinhar ela por mais tempo, igual as Candelas da Yengy por exemplo, a área de efeito e o raio de alcance serão maiores também. Então quanto mais você cozinhar, maior o efeito da Yenpy. E durante a apresentação também foi revelado um novo gadget secundário que servirá de alternativa pro Thatcher e também pra Kali nas entrelinhas. No caso, a mini granada Yenpy que foi anunciada lá no comecinho de 2020. Essa granada terá o mesmo papel da carga de demolição pesada, que no caso a carga ela serve como uma alternativa pros hardbooters do jogo, mas numa escala de poder bem menor. Então vai ser uma granadinha pra desabilitar um gadget por um curto período de tempo basicamente. E em off, além deles terem comentado que outros gadgets secundários estão em produção, eles também comentaram com a gente que alguns operadores hoje são um problema pro jogo. Como o Goyo e o Mute que não são utilizados da forma que deveriam, o Lion e o Glass que são ou muito fortes ou muito fracos, e do Cabby e Jacal que são frustrantes de se jogar contra. Então podem ter certeza que mudanças grandes nesses operadores esse ano chegam também. E como você deve tá louco pra saber, por conta da transição de infraestrutura que o jogo tá sofrendo, o crossplay e a transferência de contas acabaram sendo adiadas pra quarta temporada em dezembro. A ideia inicial, como tinha sido anunciado, era lançar agora em março essas novidades, mas por conta dessa mudança visando uma estabilidade e conectividade melhor no jogo que eles estão fazendo desde o ano passado, eles estão reajustando as coisas pra lançar as novidades no fim do ano já nessa nova infraestrutura, que a longo prazo inclusive vai ser bem melhor pro Seed. Até porque a atual não tá suportando algumas coisas que um jogo de 6 anos precisa receber. Até por isso, por exemplo, que o R6 Cup, aquela ideia de campeonatos in-game, lembra? Justamente por isso que ela foi adiada também e nem citar mais ela a Ubisoft cita. Então vamos ter que aguardar, infelizmente não tem muito o que fazer, mas essa nova infraestrutura parece bem promissora. Até um retrabalho nas texturas dos operadores foi anunciado, o que quer dizer que os operadores agora vão aparecer bem mais bonitos e realistas em 2022. Massa, né? E pra fechar falando do competitivo, foi confirmado que a câmera livre está em produção. Essa daqui é aquela habilidade de você soltar a câmera e vagar com ela pelo mapa, como tem em outros jogos também. Essa função será exclusiva para os casters e para o modo replay, que inclusive falando de melhorias no modo replay, quando o jogo é atualizado, os clips da atualização passada ficam disponíveis, eles não funcionam porque a versão é diferente da build. Nesse ano a ideia é fazer com que os clips do replay durem pela temporada inteira pelo menos. Além do mais foi revelado os majors desse ano, com a América do Norte sendo sede do major de maio, Dubai no major de agosto, que isso vai dar um problema porque Dubai é um país bem extremista, e o outro major pra fechar em novembro acontecendo na Ásia. E com um invitation na América do Norte em 2023, todo ano eles irão sediar um invitation em diferentes lugares, quem sabe talvez em 2024 um invitation não aconteça aqui no Brasil, já pensou? Ainda nesse tópico, o R6 Share foi atualizado. Pra começar, a DWG Kia, Astralis, T1 e Invictus entraram no programa, e agora o sistema de divisão de lucros é 50-50 e não mais 30 para as orgs e 70% para a Ubisoft. Além do mais, o sistema de níveis foi reajustado, então os 10 times Tier 1 se mantém no mesmo lugar, e os 5 melhores do Tier 2 do ano passado agora não passam a fazer parte do Tier 1, e recebem uniformes completos e skins de armas também. No Tier 2, os times que eram do Tier 3 completam as vagas restantes e recebem a mesma recompensa, skins de arma. Sem contar que tanto no Tier 1 e Tier 2 teremos os cards de operador que serão universais, então você pode pegar e sair aplicando uma Kaling Card da TSM no fundo de cada um dos 62 operadores se você quiser, por exemplo. E como sempre, todas as skins existentes e novas ficarão disponíveis na loja até dia 1º de março de 2024, e como esperado, a Copa do Mundo foi adiada para 2023 por conta da situação do vírus que vocês conhecem. E o número de specs dos campeonatos foi aumentado de 2 para 4, o que quer dizer que mais ângulos serão aproveitados durante as partidas profissionais também do Brasileirão, por exemplo. Então, pra resumir o mais fácil pra vocês, o Ano 7 contará com 4 temporadas novas, incluindo um operador novo por temporada, 3 mapas novos, pelo menos um sendo exclusivo para o modo TDM que já será liberado na primeira temporada de forma permanente, além do mais, já na primeira temporada teremos o repique de atacante, modo replay nos consoles e melhorias no sistema de detecção de toxicidade. Ao longo do ano teremos diversos balanceamentos de operadores e opções exclusivas para os consoles, melhoria no cancelamento de partida e no modo replay, o novo sistema de reputação, o retrabalho na forma que a ranqueada funciona, e por fim o crossplay e a transferência de conta chegando em dezembro. Existem algumas partes que estão abertas do roadmap, como vocês estão vendo, porque pela primeira vez ele será atualizado. Então a cada season que passar os devs vão alterando o roadmap, listando algumas surpresas e anunciando quais pontos disso tudo podem atrasar ou não. Então além de tudo isso, ainda tem muito mais por vir em 2022. Sejam bem-vindos ao sétimo ano de Rainbow Six Siege. Por agora comenta aí abaixo o que você achou de todas as novidades e também se você vai comprar ou não o Season Pass desse ano. Comenta aí abaixo que a sua opinião é mais do que importante pra mim, e claro, fique de olho no canal que teremos vídeos novos todos os dias durante essa semana cobrindo o ano 7 e a temporada nova. Hoje inclusive a gente vai testar o TTS da Demon Veil ao vivo a partir das 12 horas, então comparece lá na Twitch com a gente que vai valer muito a pena. Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de partilhar com seus amigos para me dar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Cerqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de sistema pra vocês. Espero muito poder contar com a sua parede no próximo vídeo, e até mais galera! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian Obrigado.